Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Lucimara Chiari. Obrigada pela presença, Lucimara. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje. Hoje vamos saber como a biotecnologia pode auxiliar no desenvolvimento de plantas mais produtivas. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Quando pensamos em melhoramento genético de plantas, logo vem à mente aumentar a produtividade e qualidade de alimentos que consumimos no nosso dia a dia, como arroz, feijão e hortaliças. Mas a técnica é bastante utilizada também com plantas forrageiras, que servem de alimentos para os rebanhos. E o uso das ferramentas biotecnológicas tem sido fundamental para obter bons produtos. Lucimara, então, o que é a biotecnologia? Bom, apesar de ser uma palavra na moda e parecer uma palavra nova, a biotecnologia existe desde que o homem começou a manipular os alimentos. Porque é a utilização de seres vivos para a produção de produtos ou processos. Então, quando era feito pão ou vinho, mesmo nos tempos mais remotos, já se utilizavam leveduras na fermentação. Então, era a utilização de um ser vivo para a produção de um produto. Isso já era a biotecnologia. É por meio da biotecnologia, por exemplo, que se faz um transgênico? Exatamente. Nesse caso, nós utilizamos uma parte do ser vivo, que são os genes. Então, são retirados genes de um organismo e inseridos num outro organismo, rompendo, inclusive, barreiras de espécie específica, ou até gêneros, ou até mesmo, você pode pegar um gene de uma bactéria e inserir numa planta. E quais as ferramentas biotecnológicas temos disponíveis hoje? Para o melhoramento animal e vegetal, é muito utilizado os marcadores moleculares, as ciências ômicas, genômica, transcriptômica, proteômica, e também a tecnologia de DNA recombinante, que é a engenharia genética. Essa que origina os transgênicos. Hoje, o foco da nossa entrevista é o melhoramento de plantas forrageiras. Explica pra gente o que são essas plantas. Ela é utilizada na alimentação animal. Então, as pastagens são formadas por plantas forrageiras, que podem ser gramíneas, podem ser leguminosas. Um bom exemplo de gramínea, que é muito utilizada em pastagens, são as braquiárias. E um bom exemplo de leguminosa, a gente pode pensar no amendoim forrageiro, por exemplo. E o animal, então, como o bovino de corte, alimenta-se dessas forrageiras. No caso da biotecnologia, no melhoramento de forrageiras, né? Se utiliza mais os marcadores, então, como você havia dito no início? Sim, no melhoramento hoje de forrageiras, a principal ferramenta são os marcadores moleculares. Então, a gente usa em várias etapas do programa de melhoramento. Desde a seleção de genitores, o acompanhamento, saber se eu tenho realmente um híbrido, se não é uma autofecundação. Eu utilizo também para algumas características, como o modo de reprodução das plantas. É possível, a gente ainda não tem marcadores para isso, mas é possível utilizar também para a seleção de plantas com maior resistência a uma praga importante, no caso de braquiária, que são as cigarrinhas. Então, ela pode ser utilizada em várias etapas do programa, sempre para a seleção dos melhores genótipos. Na prática, isso é feito no laboratório, como é que é feito o uso dos marcadores moleculares? Na prática, é necessário primeiro extrair o DNA de dentro das células das plantas. Então, a gente faz uma coleta desses materiais no campo, leva para o laboratório, faz a extração de DNA e depois, então, faz a análise desse DNA, através da técnica que a gente usa, que chama PCR. E por meio dos marcadores é possível acelerar o processo de melhoramento? Sim. Através deles, você consegue fazer uma seleção precoce, uma seleção inicial. Precoce significa no início do desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu estiver querendo identificar uma planta com resistência a uma praga, por exemplo, eu posso identificar ainda na semente, dependendo do tamanho da semente. No caso de forrageiras, como as sementes são muito pequenas, a gente germina, mas ainda quando elas são plântulas, a gente já é possível identificar se é uma planta resistente ou não. É um processo complexo? Não, é bastante simples. A identificação desses marcadores que é um processo complexo. É conseguir ligar a característica que você deseja, no caso resistência, àquela marca genética na planta, no indivíduo. Seria a análise do DNA da planta? Exatamente. É no DNA que a gente busca essas características genéticas desejáveis. E na prática, Lucimara, como é que eles aceleram esse processo do melhoramento? Quando você consegue fazer uma seleção inicial, você consegue reduzir o tempo necessário para a produção de uma cultivar nova. No caso de forrageiras, uma cultivar chega a levar 10 anos para você chegar em uma nova cultivar. Então, o uso dessas ferramentas pode reduzir isso só num processo que seria de identificação de híbridos e de plantas apomíticas em cerca de 1 a 2 anos. Então, é um ganho grande no processo de obtenção de cultivares. Várias plantas, elas podem ser analisadas ao mesmo tempo? Sim, podem ser. Isso vai depender muito da estrutura do laboratório. No nosso caso, nós temos hoje um robô que nos auxilia na extração de DNA. Então, isso torna o processo muito mais rápido. E temos também equipamentos que podem analisar até 384 amostras numa única corrida que a gente chama no laboratório. Então, numa única análise, a gente consegue ter o resultado de 384 plantas. Mas isso depende da estrutura do laboratório. Hoje, na Embrapa Gado de Corte, onde são feitas essas análises, quanto tempo leva mais ou menos para se fazer uma análise dessa? Olha, de 1 a 2 dias, dependendo do número de amostras. Mas ela pode ser feita rápido assim. Além dos marcadores, quais outras ferramentas que hoje a pesquisa se utiliza especificamente na parte de forrageiras? Bom, na Embrapa Gado de Corte, nós já utilizamos também o que a gente chama de cultura in vitro. Então, é crescer uma planta dentro de um vidrinho mesmo, usando um meio de cultura apropriado. E a gente fez isso para poder duplicar o material genético de plantas sexuais diploides. O que é isso? Para você realizar o cruzamento entre duas plantas, elas têm que ter o mesmo conteúdo de DNA. E as plantas que são utilizadas como forrageiras, principalmente as braquiárias, elas têm 4 vezes o conteúdo de DNA. E não duas, como é normal, em plantas sexuais. Então, o que a gente faz é duplicar esse material nas plantas sexuais. Então, através dessa técnica de cultura in vitro. Esse é um dos objetivos de um programa de melhoramento. Sim, é interessante você ter indivíduos no mesmo nível de quantidade de DNA para cruzar, que sejam sexuais e apomíticos. Nós temos também os híbridos, né? O que são os híbridos? É justamente o resultado desse cruzamento. Quando eu consigo cruzar plantas, que podem ou não ser de espécies diferentes, eu posso fazer o cruzamento dentro da mesma espécie. Eu tenho, então, um indivíduo híbrido. E qual a importância, né, Lucimara, de se utilizar de ferramentas biotecnológicas para aumentar a produtividade de plantas forrageiras? A vantagem, como eu já disse, está no ganho no tempo que você leva no desenvolvimento de uma cultivar. Esse é o principal. E também você poder romper essas barreiras de cruzamento. No caso de transgênicos, você consegue romper isso. E inserir nesses indivíduos características que eles não teriam, com nenhum tipo de cruzamento. Vou te dar um exemplo que é bastante prático, não é em forrageira, que hoje nós não temos uma forrageira transgênica. É com arroz. É um arroz que ganhou um gene de milho e de bactéria. E ele, então, ele consegue produzir beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Sim. Então, você tem um arroz enriquecido com vitamina A, que é o arroz golden ou arroz dourado. E isso é possível fazer também com as forrageiras? Sim, é possível. Hoje existem algumas iniciativas no Brasil e fora do Brasil, no exterior. E principalmente pensando na qualidade nutricional dessas forrageiras. Sempre visando o bem-estar e a maior produtividade do rebanho. Exatamente. São poucas hoje as cultivares de forrageiras que nós temos disponíveis? São, são poucas. E isso é um problema, né? Porque você diminui a diversificação, né? O que é isso? Você pode ter uma praga ou uma doença disseminando uma grande área de produção. Lucimar, e que tipo de características que se busca quando se faz um melhoramento? Olha, características relacionadas à parte nutricional, né? Uma melhoria na parte nutricional, aumento da proteína, da digestibilidade da forrageira. É também uma característica desejável na produção de gado de corte, a capacidade de suporte, o perfilhamento. Também a resistência a pragas e doenças e tolerância a estresses, a bióticos, no caso, seca principalmente e alagamento. A técnica do melhoramento com plantas forrageiras não é algo recente, né? Os cruzamentos em forrageiras, elas começaram na década de 80. E como ainda era muito incipiente o conhecimento, né? Se conhecia pouquíssimo sobre o genoma dessas forrageiras, os primeiros bons resultados estão saindo agora dos programas de cruzamento. E por que nós temos ainda poucas espécies? Por conta dessa falta de tecnologia que tínhamos antes? Não, eu acredito que era porque era muito baseado na seleção de bons genótipos. Como as nossas forrageiras são a grande maioria espécies exóticas, que vieram principalmente da África, o banco de germoplasma trazia uma variabilidade grande de bons produtos. Então era feito simplesmente uma seleção desses materiais. E a análise, ela é longa. Depois de obter uma nova cultivar, para obter essa nova cultivar, depois do melhoramento, é necessário fazer ainda uma análise com o animal em cima, que é a análise de produção. Quanto tempo, então, você leva para obter uma nova planta, uma nova cultivar? Cerca de 10 a 15 anos, dependendo de como esse processo evolui. Acredito que hoje, 10 anos seja o suficiente. E como é que a Embrapa tem trabalhado o programa de melhoramento genético de plantas forrageiras no âmbito da instituição? São várias unidades da Embrapa envolvidas no processo. Nós temos o banco de germoplasma de forrageiras para gado de corte, que estão mais envolvidas com corte, lá na nossa unidade. Mas existem várias outras Embrapas, vamos falar assim, né? São centros de pesquisa da Embrapa, que nos auxiliam em outros processos no melhoramento. Análise de valor de cultivo e uso, análise para estresses. Então existe um compartilhamento de unidades participando do mesmo projeto. E na Embrapa Gado de Leite, eles trabalham mais com espécies voltadas à produção de leite. Ok. Então tá, Lucimara, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é o uso da biotecnologia no melhoramento de plantas. Aqui no estúdio, a pesquisadora da Embrapa, Lucimara Chiari. Lucimara, existem espécies de forrageiras específicas para gado de corte e gado de leite? Sim. Não diria específica. Você pode utilizar nos dois casos, mas existe uma preferência. No gado de leite, como o gado não passa o tempo todo sobre a forrageira, ele vai para o estábulo, né? Onde ele é ordenhado e tudo mais. Ela não tem tanta exigência para capacidade de suporte. Então você pode optar por forrageiras que tenham uma menor capacidade de suporte nesses casos. Mas ela é mais exigente em qualidade nutricional. Então para a produção de leite é preciso de forrageiras com melhor qualidade. E elas são mais exigentes em fertilidade de solo. Já para gado de corte, é essencial que ela tenha uma boa capacidade de suporte. E a questão da qualidade, ela é menos importante, apesar de também ser relevante, porque o gado ele fica mais tempo pastando. O programa de melhoramento da Embrapa tem foco nessas duas áreas, né? Tanto na gado de corte quanto gato de leite? Exatamente. Como eu falei antes, existe a Embrapa Gado de Corte, onde a gente tem os bancos de gemoplasma mais focados na produção de forrageiras para o corte. E na Embrapa Gado de Leite, existem os bancos de gemoplasma mais focados na produção de leite. Mas todas essas unidades da Embrapa se interagem para a obtenção de cultivares, tanto para corte quanto para leite. Você mencionou anteriormente a importância de diversificar as pastagens, né? Como é que o melhoramento pode contribuir para isso também? É essencial isso, né? Como eu comentei, se você tiver uma única cultivar cobrindo uma extensa área e tiver o ataque de alguma praga, alguma doença, você tem uma perda muito grande, né? Para os produtores. Então é importante que você tenha uma variedade de cultivares cobrindo essas áreas, né? E também não só da mesma espécie. É interessante ter diferentes espécies também. Então é uma diversificação muito produtiva para o produtor, para o meio ambiente, né? Para todo o sistema de produção. Voltando um pouco aos marcadores, eles também são importantes na identificação dessas forrageiras, principalmente em relação à questão da pirataria? Sim, eles são bastante importantes. É possível, através de marcadores, você gerar o perfil, assim, como se fosse a impressão digital de uma planta. Ao gerar essa impressão digital, ela pode ser identificada como nós, através da nossa impressão digital. E com isso, é possível você identificar quando alguém está vendendo gato por lebre, né? Vendendo uma planta, dizendo que na verdade não é uma cultivar, que na verdade é outra, né? Então, nesses casos, o marcador pode ser uma ferramenta bastante útil. E hoje nós temos muitos casos de pirataria? Sim, infelizmente. Acho que as forrageiras estão aí nos outliers da pirataria, né? Isso já foi maior em outras culturas, como soja, como milho, e foi reduzindo justamente porque foi utilizando cada vez mais plantas transgênicas, que são mais difíceis, vamos falar assim, de copiar. No caso de forrageiras, como elas são apomíticas, eu disse aqui algumas vezes, mas não expliquei o que é. O que seria apomíticas, então? Apomítico é uma planta que ela tem um tipo de reprodução que a semente é cópia da própria planta. Então, a semente é clonal. Então, quando você planta uma semente de uma planta forrageira, você tem exatamente o mesmo genótipo da mãe dela. E isso é bastante favorável, mas favorece a pirataria também. E como é que o produtor, ele pode identificar se está sendo vítima de uma pirataria? Ele precisa se certificar de que aquela cultivar, ela foi realmente produzida, se for uma cultivar da Embrapa, se possui o selo da Embrapa, se quem está vendendo é um dos parceiros da Embrapa que pode comercializar esse produto. Outra forma é através do preço, né? Ele tem que desconfiar, né? Quando o preço é muito baixo, ele já vai desconfiar. E a semente pirata, geralmente, também vem com muita mistura. Então, se ele colocar um punhado de uma semente de má qualidade, uma mistura com um punhado de uma semente de boa qualidade, ele vai saber identificar isso. E como é que hoje funciona esse processo? A Embrapa, ela desenvolve a cultivar e conta com parceiros para comercializá-la? É assim que funciona? É exatamente assim. E a Embrapa também pode comercializar? Não, a Embrapa não faz a comercialização direta. Ela faz através do parceiro. E hoje, quantos parceiros, mais ou menos? É uma associação de produtores de sementes. Eu não sei exatamente quantos associados são, mas acredito que cerca de 30, 35 associados. Você, Mari, qual hoje a principal ameaça para a produção de forrageiras? Seriam pragas e doenças ou a questão das mudanças climáticas? As duas coisas, elas estão bastante interligadas, sabe Juliana? Porque quando você aumenta a temperatura, no caso do aquecimento global, você aumenta também a incidência de pragas e doenças. Então, essas coisas estão muito interligadas, muito próximas. Então, dizer para você o que é mais importante hoje é difícil. Mas o nosso foco é principalmente na questão da seca, né? Porque cai bastante a produtividade nos períodos de seca. Essas forrageiras, elas são bastante sensíveis a isso. E também a questão da principal praga, no caso de braquiária, que é a cigarrinha. São as duas coisas que nós estamos mais de olho hoje. Mas não sei o que é mais importante, acho que os dois. Hoje nós temos espécies resistentes à seca e resistente a essa praga, a cigarrinha, por exemplo? A seca nós estamos analisando agora. Nós temos sim espécies e indivíduos dentro de espécies que são mais tolerantes a variações extremas de seca. Ou mesmo alagamento também, que é um outro problema sério. E no caso de insetos, na cigarrinha, a resistência à praga, também nós temos genótipos, que a gente fala, que é indivíduos que são mais resistentes. Com isso a gente pode fazer o cruzamento e obter esses genótipos melhorados. No caso de seca, isso é muito sensível. Então são diferenças muito pequenas. Então o ganho é muito pequeno. Existe ganho, mas o ganho no cruzamento é pequeno. Então nós estamos pensando em trabalhar com plantas geneticamente modificadas para a característica de seca. Hoje não existem forrageiras transgênicas? Para consumo, disponível no mercado não. Mas em estudo existem várias universidades e instituições, a própria Embrapa no Brasil. E também fora do Brasil existem instituições que trabalham com forrageiras geneticamente modificadas, transgênicas. E como é que está o Brasil em relação a outros países, no que diz respeito ao uso dessas ferramentas biotecnológicas para o melhoramento de plantas, no caso as forrageiras? No caso de forrageiras, nós estamos muito bem. Porque o Brasil, ele também é um outlier na produção de forrageiras. Nós desenvolvemos, somos o país que mais trabalha com o melhoramento de forrageiras tropicais. E exporta sementes forrageiras tropicais. Então nesse caso e também na biotecnologia à frente disso, nós estamos muito bem. Fora do Brasil, no exterior, são mais trabalhadas as forrageiras temperadas. Então eles têm estudos, inclusive com OGMs já em estágio avançado, com transgênicos já prontos para serem lançados no mercado. Qual a diferença entre forrageiras tropicais e forrageiras temperadas? É a adaptação ao clima. As forrageiras que nós temos aqui, cultivamos muito no Brasil, que são as tropicais principalmente, elas toleram mais o calor, elas crescem com bastante incidência de luz. Então essas características de países tropicais. Já as temperadas, elas preferem o friozinho. Aqui, para uma braquiária, por exemplo, 15 graus ela já para de crescer. Para uma temperada, isso seria agora que eu vou crescer. Está tudo bem para ela. E em relação então à região sul, existe uma dificuldade, uma carência então de forrageiras para a região? Na região sul, eles trabalham com algumas forrageiras temperadas. Inclusive a unidade da Embrapa que fica lá, trabalha com forrageiras temperadas. E também eles trabalham muito com espécies nativas lá no sul. É uma pecuária diferente do restante do Brasil. Lucimara, como é que está a questão do mercado de trabalho? Nessa questão da área de melhoramento. Nós temos profissionais suficientes atuando nessa área? Não. Você tocou num ponto que é bastante importante. Existem poucas universidades que têm cursos que exploram essa questão do melhoramento de forrageiras. E também existem poucas instituições no Brasil trabalhando com isso. A Embrapa praticamente é a empresa pública, acho que é a única que trabalha com o melhoramento de forrageiras. Existem algumas outras iniciativas privadas, mas é muito pouco. Então existe uma carência de melhoristas de forrageiras e de biotecnólogos que trabalhem também com forrageiras. E para quem tem interesse nessa área, quais são os passos que deve seguir? Qual é a área que ela deve investir? Na área de biotecnologia, eu mesma sou bióloga, né? Mas poderia ser um biólogo, um agrônomo, alguém que tem interesse, ou mesmo um biotecnólogo, que existem alguns cursos de graduação agora em biotecnologia. Para o melhoramento, eu sugiro mais para quem trabalha com foco realmente na agronomia, né? Ou mesmo, talvez até na zootecnia, mas acho mais agronomia. Porque ele tem que conhecer os métodos de melhoramento, tem que ir ao campo, tem que gostar realmente de trabalhar no campo. E o biotecnólogo mais no laboratório. Então, para finalizarmos, né, Lucimara, qual hoje seria então o principal desafio da pesquisa no que diz respeito ao uso dessas ferramentas biotecnológicas no melhoramento de plantas forrageiras? Essas plantas forrageiras, elas são, como eu falei, há pouco tempo elas vêm sendo estudadas. Cerca de 30, 40 anos no máximo. Então, elas são muito pouco conhecidas. Na parte do genoma dela, o DNA dela é pouquíssimo conhecido. Então, esse é o desafio. É ampliar o número de marcadores moleculares para poder usar nos programas de melhoramento. É conhecer melhor a genética das principais características que a gente busca. Então, quando isso tiver evoluído, a biotecnologia vai entrar para forrageiras como é para soja, como é para milho, para grandes culturas. Do início ao fim, feito com base em biotecnologia. Mas hoje, ela ainda é inicial. Ela está conhecendo. A gente vendo como é esse genoma, como esses marcadores estão ligados a essas características de interesse. Ampliando os nossos conhecimentos ainda. Mas isso nós podemos contar já para um futuro próximo ou ainda falta muito tempo? Espero que para um futuro próximo, né? Essa área também de biotecnologia, de genômica, ela anda num ritmo bastante acelerado. E nós conseguimos, nos últimos anos, um avanço grande no entendimento dessas plantas. Hoje, nós temos um número maior de marcadores desenvolvidos. Ampliamos a capacidade do nosso laboratório. Então, acredito que num futuro próximo a gente já possa contar com a biotecnologia, assim como os outros programas de grandes commodities contam. Ok, Lucimara. Então, muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho com as forrageiras. Obrigada, Juliana. Agradeço. Muito, muito mesmo estar aqui. Ok, obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas por Quintena Coelho